Regressão linear múltipla no software Stata. Agora eu mostrarei um exemplo prático, um case prático com dados reais e também o passo a passo para elaborar o modelo de regressão linear múltipla no software Stata. Para aplicar o modelo de regressão linear múltipla, nós precisamos seguir um conjunto de pressupostos estatísticos. São pressupostos exigidos pelo método que vamos aplicar, que é o estimador de mínimos quadrados ordinários, MQO, e para que a gente possa aplicar esse método de mínimos quadrados ordinários por um modelo de regressão simples ou também por um modelo de regressão linear múltipla, nós devemos atender a essas leis gerais do modelo. O primeiro pressuposto é que a variável dependente, a nossa variável Y, deve apresentar distribuição normal. Então nós vamos testar se a variável Y apresenta distribuição normal. Segundo pressuposto, os resíduos estimados devem possuir distribuição normal. Terceiro pressuposto, não deve haver correlação elevada entre os resíduos e a variável explicativa. E os resíduos devem ser homocedásticos. Resíduos homocedásticos significa homocedasticidade, ou variância constante dos resíduos. Heterocedasticidade seria o inverso, seria o contrário, seria a variabilidade dos resíduos ao longo do tempo. E nós buscamos homocedasticidade, a variância constante dos resíduos, não havendo correlação elevada entre os resíduos e a variável explicativa. Caso estejamos lidando com uma série temporal, ou seja, caso os nossos dados sejam coletados ao longo e em função de períodos de tempo, então os resíduos não podem ser autocorrelacionados. É a ausência de autocorrelação ou a ausência de correlação dos resíduos. Então o primeiro passo é montar um banco de dados. Nós identificamos uma equação de regressão, e agora nós vamos coletar os dados dessas variáveis. O primeiro passo é montar esse banco de dados. Já vimos como montar bancos de dados, basta abrir o software Excel, colocar na primeira linha o nome da variável, e em cada coluna nós teremos uma das variáveis do modelo. Então coletamos variável município e uma coluna do Excel. Na outra coluna do Excel a região. Na outra coluna a mediana da idade da população do município. Em outra coluna a taxa de matrimônios, e em outra coluna ainda a taxa de divórcios. Para não colocar esses nomes por extenso, de uma forma grande, que ficaria muito poluído em um gráfico, ou em uma tabela com textos muito grandes, a gente utiliza sempre acrônibus ou abreviaturas. Normalmente nessas abreviaturas a gente não coloca acentos, a gente não coloca espaçamentos. Então aqui município é simbolizado por MUN. Lá no software Stata, então vai aparecer no canto da tela, a janela Variables, e aqui você tem o nome da variável. Esse é o mesmo nome que constava na primeira linha do seu software Excel. No momento de você clicar em abrir o arquivo Excel, ou abrir o arquivo do Stata já, ou importar um arquivo Excel para o Stata, ou mesmo você pode abrir um arquivo novo no Stata, clicar em Ctrl C na base de dados do Excel, e Ctrl V na base de Stata. No momento de você abrir, ele vai perguntar se você quer considerar que a primeira linha do Excel seja considerada como o nome da variável. Então você confirma sim. E assim que você confirmou sim, o software Stata já vai mostrar aqui os nomes das variáveis. Esses são os nomes que constam na primeira linha do Excel. Você pode adicionar um rótulo, um label. E esse rótulo é interessante porque se você mais tarde quiser retomar a sua base de dados, você já vai ter uma explicação aqui no label. Esse label não vai entrar nas tabelas, não vai entrar nos gráficos, é apenas uma explicação, uma legenda. MUN significa município. Regial, sem acento, significa a região. MEDPOP é uma abreviatura de mediana da idade da população. E assim sucessivamente. MAT, taxa de matrimônio. E DIV, taxa de divórcio. Então temos o banco de dados pronto. Primeiro nós sempre precisamos coletar todo o conjunto de variáveis, e depois a gente pode já importar para o software Stata. Basta clicar em arquivo, importar, arquivo do Excel. Ou se já tivermos salvo, já importamos, salvamos a base de dados do Stata. No momento que você salva, você salva com o nome cidades. Ele vai salvar com a extensão .dta. .dta é a extensão do Stata, assim como xls, xlsx, são as extensões do software Excel, .doc ou .docx, são as extensões do Word. Então, agora no momento de abrir, você pode fazer pelo clicar do mouse, a mesma pasta amarela que aparece como ícone no software Excel e no Word, também aparece no Stata. A vantagem do Stata é que você pode fazer tudo pelo clicar do mouse ou pela barra de comandos. Então, lá na barra de comandos, você pode digitar o comando use e, entre aspas, o nome do arquivo, que é cidades.dta, o arquivo que você já tinha salvo no seu computador. Depois, você vai com o mouse no menu do Stata, clica em menu, em seguida clica em log e depois em begin. Primeiro passo, antes de aplicar um modelo de regressão, é verificar se existe associação entre essas variáveis, pois se não existir a associação, não podemos aplicar um modelo de regressão, significa que as variáveis não estão associadas. O preço impacta na demanda, mas nós não podemos colocar variáveis que não impactam na demanda. O número de vezes que você abre a geladeira não impacta na demanda, não são variáveis associadas. Então, precisamos primeiro verificar o nível de associação, o nível de correlação entre essas variáveis. E isso nós vamos verificar pela aplicação do coeficiente de correlação de Pearson. Para verificar o coeficiente de correlação de Pearson no Stata, a gente pode ir com o clicar do mouse no menu Statistics, Estatísticas. Depois, clicamos em Summary, Stables and Tests, ou seja, Tabelas Resumo, Tabelas Gerais e Testes de Hipóteses. Clicamos depois em Summary and Descriptive Statistics, Resumo dos Dados e Estatísticas Descritivas. E selecionamos depois Pairwise Correlations, ou seja, correlações realizadas aos pares. Isso pode ser feito pelo clicar do mouse, ou se você fez pelo clicar do mouse, de qualquer maneira ele vai mostrar o comando que você aplicou. Ele vai mostrar na tela de resultado pwcore, espaço div, espaço mate, vírgula sig. Você pode também decorar esse comando com o tempo e com a prática você decora os comandos e se torna mais rápido. Então, aqui você poderia também ir diretamente na barra de comandos e digitar pwcore, que é o comando para aplicar a correlação de Pearson. Em seguida, você coloca a variável Y do seu modelo. O nome da sua variável Y é DIV, taxa de divórcios, e espaço a variável X1, taxa de matrimônios, que na primeira linha do seu software Excel, no seu banco de dados, estava registrada como MAT. Então, vírgula sig para que ele retorne com uma significância estatística. Aqui você pode determinar se você quer testar a 95% de confiança, a 90% de confiança. Em geral, nas ciências sociais aplicadas, nós utilizamos 95% de confiança para os testes de hipóteses. E você pode fazer a correlação múltipla, ele vai mostrar uma matriz de correlação, bastaria colocar as demais variáveis com o espaçamento, pwcore, variável Y, depois variável X1, variável X2, variável X3, vírgula sig. Aqui nós queremos uma correlação de Pearson entre a taxa de matrimônios e a taxa de divórcios. Verificamos que ocorre uma correlação forte, próxima a mais um, e positiva, e significa que na média, na medida que aumenta a taxa de matrimônios, também aumenta a taxa de divórcios. Isso é um exemplo bem simples, claro, apenas para mostrar didaticamente para vocês, porque já é muito fácil de verificar isso. Só ocorre o divórcio se ocorre o matrimônio, então precisa do aumento de matrimônios para aumentar essa taxa e as taxas caminham juntas. Então, a ideia da aplicação da correlação de Pearson aqui é verificar se existe uma associação linear entre essas variáveis. A associação pode ser positiva quando a correlação de Pearson for próxima de mais um, é uma correlação positiva e forte, mas também pode ser uma correlação forte, mas negativa. Por exemplo, a ideia de verificar a correlação de Pearson entre preço, variável preço e demanda. Na medida que aumenta o preço, tende a diminuir em média a demanda, de acordo com os dados, em média, então uma correlação de menos 90 significa que existe uma forte associação entre a variável preço e a variável demanda, porém uma associação negativa, pois as variáveis caminham com os dados em sentidos diferentes, de forma inversamente proporcional. Tanto que, se a gente aplicar um gráfico de dispersão, a nuvem de dados mostrará um conjunto de pontos no sentido decrescente. Para este caso, o 0,93 mostrará uma nuvem de dados em sentido crescente. Aqui, nós estamos aplicando com somente duas variáveis, então, é um gráfico que tem um eixo X e um eixo Y. Na regressão múltipla, nós podemos verificar a correlação também por meio de uma tabela de correlação. e o comando é o mesmo, PwCore. Basta inserir as variáveis, vírgula, sig, depois. Então, agora, a gente embasou em uma teoria subjacente, é importante que tenha um conjunto de dados, a parte empírica, e também tem uma teoria que faça um embasamento dessas informações. Então, por enquanto, nós estamos estimando a causalidade, apenas se há associação linear entre variáveis. Depois de verificar que existe uma associação linear entre essas variáveis, a gente pode verificar a causalidade ou aplicar um modelo de regressão para verificar o quanto o aumento do valor de X impacta no aumento ou redução da variável Y. Então, para estimar uma regressão no software STATA, a gente aplica o comando regress. Então, no STATA sempre o nome do comando aparece primeiro, depois aqui, se a gente está trabalhando com um modelo de regressão, a gente deve colocar a variável dependente, a variável Y em seguida, e depois o nome das variáveis independentes, o mesmo nome que consta lá na planilha do STATA, o mesmo nome que consta na primeira linha do seu banco de dados do Excel. Entre colchetes no cons se você quiser que o modelo de regressão não apresente a constante, não apresente o beta zero, o ponto em que a reta toca o eixo Y. Beta entre colchetes se você quiser uma opção que exibe os modelos padronizados para a regressão. Entre colchetes level e entre parênteses 95 para estabelecer o nível de confiança a ser adotado nos testes de hipóteses estatísticos. como o padrão é utilizar 95% para a área de ciências sociais aplicadas você pode colocar level e entre parênteses 95. Se você quiser testar a 99% de confiança você pode colocar entre colchetes level 99. Então aqui para o nosso exemplo a gente aplica o comando regress e depois o nome da variável Y div nome da variável X logo em seguida vírgula level e entre parênteses 95 pois vamos testar a 95% de confiança.